Conquistar o mandato parlamentar é, acima de tudo, uma grande honra e uma grande responsabilidade. Trabalhar duro, defender a ética e a transparência com os recursos públicos, respeitar as diferenças e fazer de cada dia um novo desafio é a rotina aqui, no nosso gabinete. Ao completar mil dias como deputado, tenho a convicção de que cada minuto valeu a pena porque ao longo dessa trajetória, acreditamos no Rio Grande, porque acreditamos nos gaúchos que jamais desanimam. Nesse período, marcado pelas dificuldades da pandemia, intensificamos ainda mais o nosso trabalho. No gabinete, nos roteiros pelo interior, no plenário e nas audiências públicas, jamais perdemos de vista os pilares do nosso mandato, educação, segurança e combate à corrupção. Aprovamos diversos projetos que agora são leis. Realizamos inúmeros eventos para chamar a atenção de problemas e buscar soluções. E acima de tudo, ouvimos muito que a sabedoria popular é sempre o melhor conselheiro. Ao completar a marca emblemática de mil dias de mandato, Quero aqui deixar o meu muito obrigado, de coração, a todos que contribuíram com sugestões, manifestaram apoio ao nosso trabalho e também àqueles que fizeram críticas construtivas para que o nosso trabalho seja aperfeiçoado a cada dia. A todos vocês, meus amigos, um forte abraço e a certeza de que a nossa luta está apenas começando. Não podemos parar. Temos um compromisso com o Rio Grande do Sul. Temos um compromisso com o Rio Grande do Sul.